Por acaso você já assistiu séries como CSI, aquelas de investigação criminal? Já se perguntou se tudo aquilo é verdade ou fica mais para o lado teatral? Agora, nesta pergunta, eu duvido que você já tenha pensado. Será que a botânica pode ajudar nas perícias criminais? A resposta é sim, as plantas podem ajudar e muito nas soluções dos crimes. Uma evidência botânica foi aceita pela primeira vez como prova em um julgamento em 1935, abrindo portas para ampliar a área da botânica forense. E isso aconteceu no caso Lindemberg, quando o filho do famoso aviador foi sequestrado na época. Durante toda a investigação, as evidências eram escassas e já se passavam anos com o crime sem solução. Sim, o caso do sequestro de um bebê é muito triste. Mas, onde se encaixa a planta nesse caso? O sequestrador chegou até a criança através do segundo andar da casa onde a família morava, e para isso, ele usou uma escada. A escada, construída pelo criminoso, teve os anéis de crescimento analisados, que eram iguais a um pedaço de madeira arrancado do sótão da casa do homem. Logo, foi possível ligar o homem ao crime. Depois do sucesso da primeira evidência botânica utilizada em tribunal, outras áreas ganharam espaço. Como, por exemplo, a dendrochronologia, ou estudo dos anéis de crescimento. Além de ser usado para casos de crimes de sequestro ou assassinatos, essa área também pode ser importantíssima para crimes ambientais, que estão cada vez mais atuais. Esporos e pólen também podem ser usados em investigações forenses, dando informações muito precisas e importantes nos locais do crime. Ainda, o estudo de outras partes das plantas, como, por exemplo, folhas e sementes, também se fazem importantes. Algumas dessas partes de plantas são encontradas associadas a materiais das investigações. Por serem frágeis e muitas vezes se camuflarem no ambiente, a primeira olhada na cena do crime deve ser muito cuidadosa, sendo feita por profissionais habilitados. Ainda, as plantas também podem ser usadas como um indicativo de quando o crime aconteceu, podendo traçar uma linha do tempo. Um exemplo para que possamos compreender melhor. Algumas áreas podem ser de queda regular de folhas, formando camadas regulares. Desse modo, é possível observar se o ambiente foi modificado, ou seja, se algo estava ali e agora já não está mais. Como vimos, as plantas são muito mais do que seres inertes, e não chegamos nem na metade de todas as maravilhas desse mundo. Para que você possa saber mais sobre o tema, escute o podcast Biologia Depende, que nos explica sobre a seguida botânica. Acesse o link que aparece em sua tela. Até a próxima!